Eu comprei uma casinha toda feita de sapê No quintal da minha casa a capoeira tem que ter Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira No quintal da minha casa tem um pé de arueira Mas a roda acontece debaixo da engaseira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Vizinho subiu no muro, curioso só pra ver Na duque de angola em minha casa tem que ter Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Eu sei quem me protege é o santo e não o pão Por isso eu carrego a estrela de salão Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira Eu sei quem me protege é o santo e não o pão Por isso eu carrego a estrela de salão Capoeira 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 Capoeira, capoeira 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 Capoeira